Olá, me chamo Natália Santos Franco, sou graduando em enfermagem pela Universidade Federal da Bahia do Instituto Multidisciplinar em Saúde, IMS UFBA. Tenho como título desse trabalho a determinação bioquímica de gizemas hepáticas em indivíduos diabéticos em uma população da Bahia. Como doutora, temos Yasmin Souza Lima e orientadora Cíndia Rodrigues Marques. Inicialmente, é importante a gente se debruçar sobre o fígado. O fígado desempenha um papel central no metabolismo da glicose, tanto na captação como na liberação da glicose no organismo. Isso porque também ele participa do processo de regulação dessa glicose no sangue, no armazenamento em forma de glicogênio e lá liberação em jejum. O que acontece? No diabetes tipo 2, há uma resistência insulínica comprometida pela essa capacidade de regular a glicose mediante ao fígado. E essa dificuldade na regulação resulta na produção hepática muito maior de glicose no sangue, com uma quantidade basal muito alta, o que contribui para a hiperglicemia persistente. O que é de conhecimento geral da comunidade científica é que os pacientes diabéticos, eles predispõem algumas condições patológicas, entre elas a principal está a esteatose hepática não alcoólica, fibrose hepática, cirrose e, em últimos casos e mais severos destes, o hepatocarcinoma, o câncer de fígado. Então, a determinação bioquímica dessas enzimas hepáticas em indivíduos diabéticos é muito importante para entender o impacto da diabetes na saúde hepática. Sendo assim, o nosso estudo tem como objetivo avaliar os níveis de enzimas hepáticas como ALT e AST em uma população de diabéticos tipo 2 na Bahia e correlacionar os níveis de enzimas hepáticas ALT e AST e o controle glicêmico desses pacientes. Como metodologia, a gente teve 100 pacientes de ambos os sexos feminino e masculino que foram atendidos na farmácia da família 2 em Vitória da Conquista e esses dados, eles correspondem ao período de 11 meses, entre agosto de 2023 a abril de 2024. Os exames, eles foram colhidos na unidade e foram coletados, analisados pelo LACEM Bahia. Referente aos dados sócio-demográficos desse estudo, a gente tem a predominância do sexo feminino de 67,7% e o masculino, uma porcentagem um pouco maior de 32,3%. O estudo teve majoritariamente pacientes do sexo feminino, o que indica uma maior adesão desse público ao estudo, maior facilidade de comunicação, maior facilidade de adesão ao estudo em si. Como idade, então, faixa etária, a gente tem de 30 a 89 anos e uma predominância de 40 a 59 anos, o que indica também, mediante os estudos, que é a concentração dessa faixa, dessa idade adulta, é a concentração maior de eventos hepáticos entre os indivíduos diabéticos, o que requer uma maior atenção para essa faixa etária. Bom, referente às enzimas bioquímicas, a LT e a ST. A LT é uma enzima mais específica do fígado, onde só encontra neste local e a porcentagem desses pacientes foi de 12,6%. E a ST, embora encontrada nos rins e no fígado e também no músculo, a porcentagem é um pouco maior, 2,1%. A alteração da ST também pode indicar outras alterações de outras partes dos órgãos, como já foi citado. Mas a LT, como mais específica, 12,6% imediante ao valor dos pacientes a qual a gente foi analisado, é um valor muito preocupante, o que requer uma maior atenção para essa área. A hemoglobina glicada, então, a gente tem como meta 7%, de acordo com a sociedade brasileira de diabetes. E nesse estudo a gente teve uma população majoritariamente com a hemoglobina glicada descompensada maior que 7%. E também a gente pode perceber que pacientes com ST ou LT altos também tiveram hemoglobina glicada maior que 7%. Então, todos aqueles pacientes que tiveram os exames bioquímicos aumentados da faixa recomendada, também tiveram hemoglobina glicada aumentada. Sendo assim, os pacientes com pior controle glicêmico, eles apresentavam maior nível elevado de ST e LT, como já foi evidenciado. Isso também traz a importância de intervenções médicas que visem melhoria do controle glicêmico, através de mudança de estilo de vida, dieta, atividade física e, se necessário, a medicação. Assim, a gente conclui que esse estudo, ele evidencia, sim, a importância de incluir monitoramento das enzimas hepáticas como parte do cuidado rotineiro de pacientes, observando também a faixa etária indicada, o grupo etário, o gênero, e dá uma atenção mais às elevações da LT e ST, que podem ser vistos, sim, como um sinal de alerta precoce entre essa população. No mais, gostaria de agradecer pela oportunidade. Obrigada.